Vamos ao nosso convidado, que hoje é um convidado de altíssima categoria. Olha, é um programa que eu tô até emocionado. Sensacional. Ele é uma lenda em Harvard. Sim, eu sei. Na faculdade de Direito. No mundo inteiro. É o intelectual mais conhecido do Brasil e renomado. E quem diria ele está aqui no pânico. Por favor, Zuzu, apresente para a nossa audiência. Vamos aqui passar rapidamente o currículo dele, que ele é nascido no Rio de Janeiro. É filósofo e teórico social. Como o Samy falou, ele é cátedra em Harvard. Deu aula lá, considerado o guru do Ciro Gomes. E eu vou te falar uma coisa. Ele tá com o livro, Emílio. Governar o mundo sem governo mundial. Estamos aqui com o mestre Roberto Mangabeira. Um grande salve de palmas. Olha onde chegamos. Seja bem-vindo ao programa Pânico. Obrigado, meu mestre. Querido senhor Roberto. Obrigado pela presença aqui no programa. Vou trocar uma ideia aqui. Vamos começar com o Samy Dana, que é o nosso querido. Que é o nosso professor. Isso, o nosso professor. Primeiro, acho que vale falar a menção. Acho que ele tá há mais de quatro décadas. Foi um dos mais jovens, se não o mais jovem, a receber a titularidade na Escola de Direito. Eu estudei uma parte na Business School. E mesmo na Business School, o senhor é sempre uma referência. Agora, eu queria... Sabe que o Ciro Gomes tá longe de ser uma unanimidade dentre os economistas. Direito, eu nem ouso chegar perto do senhor, porque eu não tenho o menor gabarito nem condição de entender no debate. Agora, em economia, o Ciro Gomes, durante muitos anos, ele falou que tem que desvalorizar a moeda. E sempre a 30%. 30%, porque isso vai resolver... Quando teve a pandemia, o real foi, logo de início, a moeda mais desvalorizada. E a gente não teve o crescimento que muitos dos economistas heterodoxos, dos quais o Ciro segue, pleiteavam isso. Eu creio que esse não é o ponto central da pregação do Ciro. O Ciro entende que o grande problema do Brasil agora é a nossa desqualificação. Nós estamos resvalando num primitivismo, num primarismo produtivo e educacional. Essa é a tragédia do Brasil. Nós temos uma nação que transborda de vitalidade, de energia empreendedora e cultural. E nós negamos, a grande maioria dos nossos concidadãos, os meios para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Nós temos agora que qualificar o aparato produtivo do Brasil e qualificar os brasileiros por um ensino analítico e capacitador. Esse é o nosso problema central. O Brasil, felizmente, é muito rico em recursos naturais, em agricultura, em mineração, em pecuária. E nós nos refugiamos nessas riquezas fáceis da natureza para substituir as riquezas difíceis da inteligência. Esse é o problema central. E é sobre isso que foca a candidatura do Ciro. Por exemplo... Não sei se eu entendi. Você fala muito bonito, professor. Você fala muito bonito. Com eloquência. O que você está dizendo é o seguinte. Por exemplo, se você pegar uma tonelada de grão, ela não vale um software. Um software vale muito mais do que uma tonelada de grão. E a gente só fica nesse negócio do Brasil ser um fazendão, de ser uma coisa assim e não entra na inteligência. Então, uma coisa é a natureza casada com a inteligência. O Brasil tem todas as condições para ser uma grande potência ambiental. É a Amazônia, por exemplo. Mas outra coisa é a natureza por si só. Sem esse casamento, divorciada da inteligência. Esse é o nosso equívoco. Nós escapamos pelo caminho fácil. Permitimos que a agricultura, a pecuária e a mineração pagassem as contas. Em vez de construir os instrumentos para qualificar a produção brasileira e os brasileiros. Essa é a prioridade. E aí vem a política. A política é para fazer valer a autoridade presidencial a serviço desse projeto produtivista e capacitador. Esse deveria ser o nosso debate. E nossa tragédia é estarmos arriscados de desperdiçar a oportunidade oferecida pela sucessão presidencial para debater esse futuro brasileiro. É, mas hoje em dia não tem mais debate assim, né, de... De ideias. De ideias. Hoje em dia o debate é meio no... Pessoal. Pessoal. Está esquentado o debate. Está esquentado. Torcida, quarta série B. O senhor acha que uma hora volta assim a política pública, discutir política pública sem estar... Ou é muito chato isso? Não, eu acho que nós temos que encontrar uma maneira de engajar a maioria, a maioria trabalhadora e pobre do país, nessa discussão real. A maioria está naquela posição que meu amigo e aliado Brizola descrevia. Hoje em dia, costeando o alambrado, buscando uma saída no escuro, as luzes estão apagadas. E nós temos que ter esse debate no escuro, infelizmente. Nós temos agora dois candidatos que estão na ribalta, no primeiro plano, o presidente atual Bolsonaro e Lula. Bolsonaro se refugiando numa política teatral, numa simbologia, numa simbologia moral, nos atalhos falsos. E Lula propondo, no fundo, a volta ao anterior. Então, o que era o interior? Era exatamente isso. Chama os banqueiros para governar o país e distribui as sobras para os pobres. É isso aí. Enquanto que a agricultura, a pecuária e a mineração financiam essa operação. Resultado, o Brasil empobreceu. Há décadas que o Brasil não cresce. O Brasil, que era a economia que mais crescia no mundo, parou. E essa é uma tragédia que nós não pudemos aceitar. Mas aí, professor, com relação às medidas econômicas tomadas pelo Ministério da Economia na figura do Paulo Guedes, que ele tem liderado, medidas que visam, de alguma forma, desburocratizar, facilitar o ambiente regulatório de alguns setores da economia. Você enxerga pontos positivos nessa postura liberalizante do governo atual? Alguns pontos positivos, mas é um debate muito raso. Porque a maioria dessas medidas tem por objetivo ganhar a confiança financeira. Então, essa é a ideia. Fazer o chamado dever de casa para ganhar a confiança do capital financeiro e, com isso, supostamente, trazer investimento para o Brasil. Nenhum país, muito menos os Estados Unidos, se desenvolveu nessa base. Nós precisamos, sim, de realismo fiscal. Mas não é para ganhar a confiança financeira. É para a razão oposta. Para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos, dependendo da confiança financeira, e possam ousar na construção de um projeto nacional rebelde de desenvolvimento. É isso que quero eu. Muito bem. Eu tenho que fazer agora o break na rede, imediatamente. Então, papo bom, hein? Sensação. O professor... O livro... O livro... Cadê o livro, Dedê? O livro vai sair ainda, professor. Não, esse é um livrinho que vai ser ainda publicado. Vai ser lançado. É uma tradução de uma obra que ainda não foi publicada nos Estados Unidos. Que é o Governar o Mundo Sem Governo Mundial. E eu queria tocar nesse assunto também. Esse livro... Esse é o antigo. Esse é o antigo. Vai sair esse que... Coloca aí o livro que vai sair. Vai sair agora. Isso, tá aí, ó. Governar o Mundo Sem Governo Mundial. Que é do nosso querido professor Roberto Manganeira. O intelectual mais conhecido do Brasil. É... Fora do Brasil, tal. E a gente tá batendo um papo com ele aqui. Muito interessante. Vamos pro break da rede? Por favor, Reginaldo. Então, professor. Eu concordo com o professor 100%, Samidana. Não, não. Eu concordo 100% que eu já li. Não conheço muito, hein. Eu sou bem burraldo. Eu acho que essa tese... Mas, por exemplo, é isso que você fala aqui, ó. O Samy, ele tem a seguinte tese. Ele fala, se não deu certo no mundo, não dá certo no Brasil. Sim. Se não deu certo no mundo, pode esquecer. Testaram lá? Eu acho que não. Eu acho que pode. Eu acho que o Brasil, ele é tão... Eu acho que a gente tem que aprender com... Um erro dos erros. Com os erros e... Nós precisamos aprender, mas não copiar. Sim. Adapta. Porque a nossa vocação tem sido o colonialismo mental. A cultura popular brasileira é uma cultura muito original. Sim. Mas a cultura das elites é uma cultura de imitação. Sim, exato. E, sobretudo, imitamos as instituições. Então, todas as nossas instituições são copiadas. Sobretudo, copiadas dos Estados Unidos. E é como roupa que não nos serve, porque foi emprestada. Nós precisamos copiar em nós mesmos. E agora há um foco para esse debate no mundo. Você sabe que até o final do século XX, havia um atalho para o desenvolvimento, que era a industrialização convencional. Como essa que se implantou em São Paulo, em meados do século passado. Essa não é mais a vanguarda produtiva. É o resquício de uma vanguarda anterior, quando não é satélite de uma nova vanguarda. Qual é a nova vanguarda? É a economia do conhecimento. É a economia da inovação. E o problema é que essa nova vanguarda, onde ela existe nas grandes economias do mundo, existe apenas como uma franja que exclui a grande maioria dos negócios e dos trabalhadores. O resultado é que esse vanguardismo insular resulta em estagnação econômica, porque nega a prática mais produtiva a maioria, e desigualdade econômica, porque aprofunda o abismo entre as vanguardas e as retaguardas. Então, como é que vamos superar esse problema? É isso que o mundo está debatendo hoje. Talvez esse seja o ponto. A vanguarda anterior não funciona mais. Aquele atalho do passado fechou. E a alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, parece inacessível. Nós, no Brasil, por acaso, temos muitos dos instrumentos que seriam necessários para a construção de um produtivismo includente. Sebrae, Senai, Senac, bancos públicos de desenvolvimento, Embrapa, nenhum país do mundo, com a possível exceção da Alemanha, tem um tal conjunto de instrumentos para um produtivismo anterior. Nós temos os instrumentos, mas não temos o projeto. Esse é o vazio. E essa é a nossa grande oportunidade. O que é o Brasil? É uma grande anarquia criadora. Falta agora instrumentalizar. Essa é a oportunidade. E se eu me identifico com a candidatura presidencial do Ciro, é porque vejo que ele está tentando defender essa saída produtivista e capacitação. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para você, professor. Fala bonito, professor. Fala bonito, professor. Fala bonito, professor. Ferramentas. Estou intrigado. Professor, você foi candidato. Você voltou para o Brasil. Você foi candidato à política aqui. Por que você não... Você ficou... Você foi ministro do Lula. Você brigou com o Lula. Foi ministro da Amazônia. Você brigava com o Lula. Não. Você brigou com o Lula. Você brigou muito com o Lula. Com a Marina. Com a Marina. Com a Marina. Não, não. Lula... Lula... Eu vou fazer justiça a Lula. Eu havia criticado severamente Lula. E ele me convenceu a entrar no governo para dar uma contribuição. E eu comecei a propor. O presidente me dava respaldo, característicamente, até o momento em que eu chegava às questões polêmicas que exigiam que ele gastasse o capital político dele. Aí não. Aí que é o problema, né? Aí é que eu comecei a andar o país e trabalhar com os governadores. Estimular os governadores a se organizarem em organizações regionais. Na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, são os consórcios. O Brasil não está esperando ser salvo por Brasília. O Brasil está tentando reagir dentro da federação, na base. O país não percebe essa reação federalista. Mas ela existe. E ela já antecipa essa saída produtivista e capacitadora que eu descrevi há pouco. A gente discutiu a economia, professor. Eu queria fazer uma questão para você, que é um professor de Harvard. O que o sistema educacional no Brasil precisa ser feito, mudar? Porque você falou, não vamos copiar, vamos criar nossa base. Eu vi que você falou de curso... Olha, veja que nós temos agora um falso debate em educação. O presidente Lula está falando em resgatar Paulo Freire, que é uma educação popular, de trazer os pobres para a educação usando a linguagem do meio deles. É um caminho que é contra a exigência intelectual, contra o rigor acadêmico. E o presidente Bolsonaro está falando em militarizar a educação, a militarização das escolas. Nós tivemos no Brasil um grande reformador educacional, Anísio Teixeira. Que esse, sim, foi a base de uma... Foi o teórico no Brasil de uma educação analítica e capacitadora. E esse é um ensinamento que nós não seguimos. Então, o que é que nós temos tradicionalmente no Brasil como educação? Nós temos decoreba e enciclopedismo raso. Qual é o objetivo do sistema educacional tradicional no Brasil? É transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É isso que nós tivemos. E é como se fosse uma guerra contra os nossos pendores. Os nossos pendores são para o espontaneísmo. Nós teríamos que transformar esse espontaneísmo em culto, em flexibilidade preparada. Essa mudança na maneira de aprender e ensinar. Agora, essa mudança começa em algo mais fundamental, que é organizar a federação do ponto de vista educacional. Nós não podemos ser como a França, com um sistema federalizado, unitário. Mas nós não podemos permitir que a qualidade do ensino que uma criança brasileira recebe dependa do lugar onde ela nasce. Então, nós temos que ter padrões nacionais de investimento e de qualidade. redistribuição de recursos e de quadros dentro da federação. E, se necessário, a capacidade de intervir numa rede escolar local defeituosa. Não é uma intervenção federal. É uma cooperação federativa. Vir em socorro de redes escolares que fracassem, que falhem. atribuir a sua gestão a gestores e dependentes, consertá-la e devolvê-la consertada. Esse trabalho de cooperação federativa é anterior à mudança do paradigma pedagógico, da maneira de aprender e ensinar. Isto é a contrapartida àquele projeto produtivista na educação. E é isso que eu quero. Eu quero dar aos brasileiros os instrumentos para transformar essa vitalidade bruta em capacitação requintada. Bonito. Professor, mesmo porque hoje em dia, a gente está conversando outro dia aqui, por exemplo, que nem esse negócio de ligação, de internet e tal, hoje em dia o cara contrata um indiano, ele contrata um indiano aqui para a empresa dele. Ele pega o indiano lá, o cara... No home office. Então é isso que está falando, essa mudança. Então nós estamos ferrados, viu, professor? Professor, nós estamos ferrados. Mas eu tenho uma provocação. Posso fazer uma provocação? Pergunta para o professor. Professor, ouvindo aqui o senhor esplanar, eu já li alguns livros, uns pedaços de uns livros que o senhor escreveu. Mas aqui, o que fica muito claro para mim é que existe uma espécie de projeto central, um projeto centralizador com relação a uma série de áreas. E eu entendo que isso, e agora eu não quero fazer o jogo dos grupos aí, mas eu entendo que isso tende à esquerda. Você tem uma visão mais à esquerda. E uma visão desenvolvimentista também, do ponto de vista econômico, como o Samy estava falando agora há pouco. Você se enxerga como sendo um... Não, não. Eu me considero um homem de esquerda, mas não no sentido contemporâneo, convencional de esquerda. Você é a esquerda raiz. E eu acho, acho, que não é a hora para envolver o Brasil num debate de esquerda contra direita. Isso é um falso debate. Esse projeto produtivista que eu descrevi é para os trabalhadores, para os pobres, mas é também para essa pequena burguesia empreendedora, para esses emergentes que são a verdadeira vanguarda do Brasil, muitos deles evangélicos. Então, esse projeto não pode, não deve se apresentar ao Brasil como um projeto apenas de esquerda. Nós teríamos agora que reavaliar o que é profundamente a diferença entre direita e esquerda. Qual é o objetivo, qual deve ser, a meu ver, e não estou falando agora como esquerdista tradicional, a visão de esquerda. Qual é o objetivo? O objetivo é que a massa de homens e mulheres comuns ascendam para uma vida superior, com mais capacitação, com mais intensidade, com mais âmbito, e não apenas uma elite de gênios, de artistas, de empreendedores, mas a maioria comum da humanidade. É isso que deve, no objetivo, distinguir a esquerda. E qual é a diferença na prática? É a recusa de aceitar as instituições existentes como o horizonte insuperável. Imaginar que nós podemos reorganizar a economia de mercado. Não é substituir o mercado pelo Estado, é ter uma economia de mercado diferente, que crie essas oportunidades de inclusão. Isto é que seria a esquerda. Essa é a diferença na prática e nos objetivos. Agora, é muito complicado. E eu não estou imaginando que nós possamos agora envolver a maioria dos nossos concidadãos num debate ideológico filosófico. O que eu quero é um projeto produtivista, claro. Fale a maioria do país. Professor, eu só queria uma análise do senhor, que a gente fala bastante aqui, a gente está falando de esquerda e direita. Como é que o senhor analisa essa esquerda atual? Porque a esquerda atual brasileira faz parte da elite. O senhor vê essa mudança? Olha, nós só tivemos no Brasil um discurso predominante nas últimas décadas, que eu chamei em vários livros, o discurso da Suécia tropical. Então, qual é a vocação da política? É dourar a pílula do modelo econômico. É a sua mão social, democracia, social, liberalismo. O que é o tal social que os políticos vivem falando? É o açúcar. E o povo brasileiro não quer açúcar. O povo brasileiro quer instrumento para botar para quebrar. Quer oportunidade. É isso que quer. Mas sem o Estado não resolve nada. Exato, só atrapalha. O Estado não é a solução. O Estado é apenas o veículo político para uma reconstrução do mercado, das instituições do mercado. Mas, doutor, nessa questão aí de empreender, você falou de elite. Tem muita gente que empreende na periferia e encontra sempre dificuldades nessa questão, que é o Estado sempre atrapalhando. O que o senhor acha disso aí? A influência do Estado, inclusive hoje ele deu a notícia falando que aqui o governador falou que... Quer mais quibe. Não, não pode vender mais quibe. Ou seja, é o Estado interferindo nas pessoas. Não é para ter um Estado que transforme as pessoas comuns em encostados, em clientes. Porque o desejo profundo do povo brasileiro é ser abordado, respeitado como agentes a empoderar, e não como beneficiários a cooptar. Então, é acabar com esse discurso do açúcar e substituir pelo discurso do empoderamento. Esse é o fundo da questão. E vamos esquecer essas categorias de direita e esquerda. Não, não é direita e esquerda, é questão de Estado, porque o Estado independente de direita e esquerda sempre vai ser o Estado. A questão é, o que o senhor acha dessa interferência gigantesca do Estado em gente que quer empreender? Porque a gente vê... Se for uma interferência, se for um conjunto de encargos, não é a solução. Agora, nós precisamos do Estado para outra coisa. Nós precisamos do Estado para ser um instrumento político da mudança das estruturas. Porque sem isso, nós não conseguimos resolver. Nós precisamos criar uma realidade que dê oportunidade à maioria. Veja o caso do mercado de trabalho. Nós temos agora no Brasil metade da força de trabalho trabalhando na informalidade. O que quer dizer nas sombras da ilegalidade. E dentro da economia formal, uma parte crescente e precarizada. Se você somar os informais e os precarizados, é a grande maioria do país. Não, espera aí. O que são precarizados? Isso daí é uma questão de ponto de vista também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer uma pergunta, já faz um tempo, que é a seguinte. Eu entendo que a educação é o grande dilema e que é assim que a gente vai conseguir ficar mais produtivo. Não separada da produção. A educação é a produção. Sim, a produtividade brasileira é muito baixa e a gente precisa melhorar. Agora, me preocupa quando eu vejo alguns governos, para não ficar debaixo de esquerda ou de direita, flertando com intervenção de preços. Por exemplo, o Lula, o Ciro, o Lula fez isso, a Dilma fez isso, interviram em preços de mercado, por exemplo, da Petrobras. A gente tem 30% da produção de petróleo, 30% do consumo de petróleo é importado. E alguns países foram para esse caminho. Venezuela, por exemplo, em que ao invés de você tentar aumentar a produtividade, você tenta causar um prejuízo para o Estado, dando um produto a menor valor. Eu queria a sua opinião sobre isso. Mas esse é um debate específico sobre o preço do petróleo. Que pode ser preço do arroz, preço da energia. Em todas as economias de mercado do mundo, na maioria delas, as empresas petrolíferas são empresas controladas pelo Estado. Sim, mas é... E os preços são preços que levam em conta a realidade nacional. Não é para internacionalizar o preço, para dolarizar o preço. E, por exemplo, Bolsonaro dizer que ele não tem nada a ver com isso, que ele não pode fazer nada. Ele tem a maioria dos diretores da Petrobras. Como que não pode fazer nada? Esse é um outro debate. Agora, eu dizia, a maioria da força de trabalho no Brasil é constituída por informais e precarizados. É uma massa flutuante, sem direitos. Isso é economia de mercado? Isso é uma confusão que é incompatível com a elevação sustentável da produtividade. Nós temos que resolver isso. Eu concordo que a informalidade, a produtividade... É uma confusão, não é, professor? Mas eu discordo do preço. Agora, agora... Eu vou explicar. Então, tem a questão jurídica e institucional. Organizar uma economia de mercado no interesse da maioria, dos interesses da produção e do trabalho, e não na interesse dos rentistas, que ganham dinheiro com capital financeiro. Está vendo, senhor? Não, não, mas deixa eu tentar explicar... É para isso que nós precisamos do Estado. Deixa eu tentar explicar meu ponto. Eu entendo que a gente tem um problema de produtividade, a gente tem um problema de educação, e concordo com isso. Agora, se a gente criar estatais dando prejuízo, como aconteceu... Não estou empolgando isso. Energia e petróleo? Eu quero estratégia nacional. E, no Brasil, essa estratégia nacional passa pela política regional, as grandes regiões do país. Estávamos falando antes da economia do conhecimento. Não é o vale do silício, não é pensar só nisso. Economia do conhecimento no Brasil é, por exemplo, a reorganização da Amazônia. Porque o que é uma política sustentável ambiental... Mas isso o Salles fala. O Salles fala toda hora sobre isso. Porque uma política sustentável ambiental não pode ser o extrativismo artesanal, o seringueiro tirando borracha da árvore. Tem que ter escala e tecnologia. E, portanto, há tudo a reinventá-la. Ou ela é altamente avançada, vanguardista, ou é primitiva. E ineficiente. Eu posso fazer um break para a rede? Posso? Professor? Break para a rede. Professor, que show. O professor, o Reginaldo, pode fazer o break. Break. Break só para a rede. A gente continua aqui na Panflix, na TV. Professor dando show. Show. Eu gostei, eu gostei. Eu acho que eu devia ser candidato. Show da esquerda. Ele tem esse sotaque. É bonito, é carismático. Deixa eu falar uma coisa para você, professor. Mas eu já queria, eu queria partir mais um pouquinho filosófico. Perfeito. A nossa demanda mundial, ela é populista. Então, hoje em dia, esse negócio de direita e esquerda, eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a gente é livre. O ser humano, ele é livre para ser o que a gente quiser ser. E, hoje em dia, existem dois dogmas. Parece um livro. Mandamento. Você tem que ler os dez mandamentos do esquerdista e do direitista. Aí o cara chega para você e fala assim, você é da esquerda ou da direita? Eu sou o que eu quiser ser, não me interessa isso, porque tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Como é que você, você acha que essa demanda populista, que é simplificando muito as coisas, a gente acabou nesses dois livrinhos, da esquerda e da direita? Não, 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 nós temos que reorganizar as instituições econômicas e políticas. Nós precisamos de instituições econômicas que assegurem oportunidade e instrumentos da maioria, instituições políticas que facilitem as reformas estruturais, e que não necessitem de crises como condição da mudança. Isso é mudança das estruturas. Nós não temos no Brasil um grande projeto institucional desde a época de Getúlio Vargas. O corporativismo varguista é o último grande projeto institucional no Brasil. Horroroso, né? E nós, sim, eu não estou pregando a volta a ele. Não, mas é um projeto. É um projeto de país. Não sei, mas ele está falando em projeto. Não, não, mas o que eu estou a dizer agora? Está falando em projeto. Qual é a nossa situação? É projeto. Nós vivemos em meio aos destroços do corporativismo varguista. Nós, o neoliberalismo influenciado pelos Estados Unidos, desconstruiu esse corporativismo varguista e não substituiu por outro projeto. É aí que estamos. E teríamos que ter, portanto, uma afirmação de vitalidade nacional, de construção institucional. Então, partindo desse, você acha que o Brasil tem que ter um projeto dele? Tem que ser original. Tem que ser original. Olha... Pelo jeito que é o Brasil. Sim e não. Porque eu não sou pregando a ele. Porra, professor, assim você vai deixar a gente louco. A gente vai sair e bater a cabeça na parede. A gente já não tem o mundo. A gente já é burro. Eu estou pregando originalidade nacional. É verdade. Mas eu não estou pregando uma idiosincrasia nacional. Porque nós temos esse projeto dominante no mundo, que às vezes é chamado consenso de Washington, neoliberalismo e tal. Aliás, um projeto que os Estados Unidos nunca adotaram, porque os Estados Unidos não foram construídos assim. Mas nós não podemos imaginar que é um caminho só nosso. Aí eu concordo com o que dissem os seus colegas aqui antes. Uma ortodoxia universal, como aquela que temos no mundo, não pode ser combatida apenas por heresias locais. Tem que ser combatida por heresias universalizantes. Eu não estou propondo que o Brasil embarque numa aventura idiosincrática. Eu estou propondo que o Brasil lidere a construção desse vanguardismo incluídente e dê exemplo ao mundo. Nós estamos acostumados a guardar a nossa vez. Observar o que os países de referência na Europa ou na América do Norte estão fazendo para copiar. Agora nós estamos obrigados a andar na frente. E nós não estamos acostumados a isso. Porque essa ideia de nós podermos ser originais, de nós podermos ser a linha de frente, pressupõe uma pretensão de grandeza. E a ideia da grandeza nos perturba, nos constrange. Nós temos que nos reconciliar com a ideia da grandeza. Isso que você falou é o colonialismo intelectual nosso, né? É o colonialismo intelectual. A gente sempre acha que o... De fora é melhor. De fora é melhor. Posso fazer uma pergunta bomba? É triste, né? Prometo. O professor... Isso é meio... Não, mas é uma realidade. Eu acho bacana. Isso demora muito tempo, porque é uma geração, né? Geracional, né? Agora eu estou aqui dizendo essas coisas todas, nesse sotaque que você comentou aí. E quando me mencionaram isso, numa outra conversa eu disse, eu apenas falo com sotaque. Ao contrário de muitos que governaram o Brasil, eu não penso com sotaque. Bonito isso. Tem muita gente que pensa com sotaque. Muito. O point. Muito. Hello. Eu queria perguntar para o professor sobre o julgamento nos Estados Unidos do Roe v. Wade. Esse rompimento de paradigma que está prestes a acontecer. Qual a sua opinião sobre a questão do aborto? Nossa. Putz. A minha opinião é que o Estado Central não deve impor um programa moral de uma parte da população a outra parte da população. Isso custou caro aos progressistas americanos. O que não conseguiram obter da maioria popular nos Estados Unidos, tentaram obter do judiciário por uma política judicial elitista. Então, eu não sou contrário à devolução dessa questão ao país, aos Estados. Os Estados vão ter diferentes opções e o debate moral vai continuar. Mesmo porque as duas agendas morais que estão em embate, a agenda secular e a agenda religiosa, a agenda conservadora e a agenda chamada progressista, são ambas primitivas. Eu quero mais debate. Eu quero que esse debate continue. Eu não quero que uma parte do país sequestre o poder do Estado para impor um programa moral a outra parte do país. Total. Como tem acontecido. Mas o debate está polarizado. Você há de convir. E eu imagino assim, se a gente pegasse, você citou o Bolsonaro, aqui o Lula, o Ciro, que você tem uma proximidade, falando sobre inteligência emocional, ele tem que pegar muita pilha. Não sei se você acompanhou, ele quase saiu na mão. Você que tem essa diplomacia, professor. Eu queria que você falasse sobre a polarização. Você é o homem. Você que pode acalmar o reparemento. Você não acha que o Ciro deu uma... Bota ele de vice. Bota o Ciro de vice. Bota a chapa lá. Você é um cara bom agora. Você toca a bola direito. Para a direita e para a esquerda. O povo brasileiro vai querer a rebeldia. Vai. E olha que as virtudes estão ligadas a defeitos. A gente não tem essa escolha livre com a lenha torta da humanidade. Nós temos opções. O povo precisa agora ter na presidência um homem de fibra. O Ciro tem fibra. Mas xingando... Bate em opositor. Não é xingando. Vai lá para tua mãe, repare bem. Não, ele tem sido sereno. Mas não é. A gente sabe que ele não é. Ele estava andando lá no Agri-Show em São Paulo e estava xingando a mulher dele. Mas isso acontece. Isso não aparece em mim. Estava xingando ele de filha da fruta. Mas ninguém bateu nele, né, doutor? Agora a pergunta que eu quero fazer a respeito da Amazônia, que o senhor bem conhece. E o senhor falou que é a favor do Brasil ter o seu protagonismo e não ficar dependendo dos outros. O que o senhor acha da questão de extração de minério em terras indígenas? Tendo em vista que aqui a gente teve o cara da FUNAI, a gente teve o próprio Henrique, que é um índio... Não é abrir as reservas para o aventurerismo empresarial. Mas, por outro lado, não é prender os indígenas nesses falsos paraísos. Porque o que fez o Brasil? Deu vastas terras aos povos indígenas, mas ao mesmo tempo deslegou os instrumentos da educação e da produção. Então, eles estão só sobrando no alcoolismo, na depressão, na desintegração social. A nossa política indigenista tem que ser uma política que permita que os povos indígenas se empoderem, tem que produzam de acordo com o grau de assimilação à cultura nacional que quiserem. E tem um outro problema. O jovem indígena que quer, por exemplo, desafiar a sua tribo é um cidadão da república. e se ele quiser se opor às ideias coletivas, a república tem que estar ao lado dele, porque ele é um cidadão. Ele precisa ter os seus direitos. Então, essa é uma posição complexa que exige que nós façamos justiça aos povos indígenas e aos indivíduos. O professor, você que é um cara assim, o professor, o filósofo, o intranetual, um dos mais conhecidos no mundo do mundo, o escritor, um cara raro. Qual você acha que é o problema mais complexo do Brasil? Boa. Tem um pouco. O problema, não, o problema mais complexo do Brasil é essa negação de negação de instrumentos práticos para instrumentalizar a vitalidade brasileira. É onde eu comecei a nossa conversa. Qual é o problema central do Brasil? Não é a desigualdade como querem. Nós temos um problema sério de desigualdade. O nosso problema central é a mediocridade. Como é que se permite que o povo brasileiro, com essa genialidade implícita, submersa, que nós temos, resvale nessa mediocridade, copiando, imitando, marcando o passo. Esse é o nosso problema central. E é para esse problema que nós precisamos ousar na construção de alternativas institucionais. Agora, quem é que pode fazer isso? Alguém que é rebelde, alguém que é apóstolo, alguém que tem fibra, alguém que se dispõe a lutar. Não pode ser o sujeito bem comportado. Agora, eu... Parece que você está falando do Bolsonaro. Você está falando de mim aí, pô. Agradeço aí, professor. Obrigado a eles. É uma questão necessária, mas não suficiente. A pessoa tem que ter capacidade de reação. E eu acho que essa capacidade de reação pode ser combinada com o comedimento, com a humildade, com a modéstia, mas nós estamos vivendo um momento dramático. Sim. E nesse momento dramático, nós precisamos de líderes que façam valer a autoridade presidencial. Muito bem. Queria agradecer muito a presença, professor. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo papo. Papo muito bacana. Eu vou passar aqui o Twitter, né? Você pode passar, Zuzu, o Twitter do professor ou não? Parece que aqui é o arroba o Roberto Mangabeira Unger, o Mangabeira Unger. Isso aí. Este é o arroba Mangabeira Unger. Você está enxergando bem. Agora eu vou ter razão para usar o Twitter. Porque ele não usava, por isso que eu não queria nem divulgar. Eu tenho uma conta, mas eu não sabia. É uma conta feita, de repente. Professor, obrigado aqui. Trocar ideia, trocar ideia sempre é gostoso, sempre é bacana conversar com gente inteligente. Excelente. Gente bacana. Não é isso?